Vamos agora saber por onde andarão os candidatos à Prefeitura de Fortaleza amanhã. Anísio Melo participará de um ato contra a reforma administrativa na Praça do Ferreira às 9 da manhã. Capitão Wagner fará uma caminhada às 8h30 da noite no José Walter. Às 3h da tarde, Célio Studart visitará a Praça das Flores, na Aldeota. Heitor Ferrer estará no Ensetur, o Centro de Turismo do Ceará, no centro, à 1h30 da tarde. Heitor Freire caminhará no Conjunto Ceará às 5h30 da tarde. Às 8h30 da manhã, José Sarto caminhará nas ruas do Vicente Pinzon. Luiziane Lins fará gravações para a propaganda eleitoral. Às 8h30 da manhã, Paula Colares vai visitar a Feira do Curió. Renato Roseno panfletará no Terminal da Messejana às 6h30. Samuel Braga vai caminhar na Feira do Tancredo Neves às 9h da manhã. Daqui a pouco...